Oi, gente! Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E esse vídeo aqui é interessante. Eu tô fazendo um vídeo pra falar sobre os vídeos que eu tenho aqui no canal do YouTube, porque talvez você não esteja achando, ou você apenas assistiu um vídeo ou outro, mas, gente, tem acho que mais de 200 vídeos nesse canal. Eu já tenho um canal no YouTube tem um tempinho, acho que talvez desde 2011 ou 12, mas eu não fazia vídeo intencional pro canal. Eu pegava vídeos que algumas pessoas gravavam de alguma palestra minha e colocava no canal e deixei rolar. Então, tem muitos vídeos bons nesse período de isolamento, de quarentena. Eu passei até a assistir alguns vídeos meus, porque eu não gostava de assistir vídeo meu, mas nesse tempo de quarentena eu consegui assistir vídeos meus e vídeos de outras pessoas. E eu vi que tem muitos vídeos bons, gente, de muito conteúdo. Então, eu selecionei 15 vídeos que você não pode deixar de assistir. Você que é pai, mãe, lidera crianças, é professor de crianças ou tá interessado no assunto ministério com crianças, já tem vídeo aqui no canal muito interessante que você precisa ver. Eu vou continuar gravando vídeos novos. Eu tenho uma lista de vídeos novos que eu vou gravar. Se você tem alguma ideia, se você quer que eu faça um vídeo falando algum assunto, se você já participou de palestra presencial minha e você achou alguma coisa importante que eu disse, comenta aqui, coloca, ah, eu achei legal quando você falou isso e tal, que aí vai me ajudar a dar ideias de vídeos que eu possa fazer. Se você não é inscrito no canal ainda, deixa eu te pedir uma coisa. Se inscreve no canal pra que eu possa ter mais pessoas inscritas, porque quanto mais pessoas inscritas que tem no canal, o YouTube dá algumas coisas que a gente pode realizar. Por exemplo, só pode fazer vídeo ao vivo quem tem mil pessoas inscritas. Só pode fazer isso ou aquilo se você tiver. Então, o YouTube vai premiando mediante o mérito da pessoa. Então, se você gosta dos meus vídeos, por favor, curte esse vídeo. Já curte os outros que você vai assistir, ou vídeos que você assistiu e não curtiu. Assiste de novo e curte lá, por favor, tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho um vídeo aqui no canal do YouTube que eu falo sobre os livros de Ministério Infantil. Eu comecei a tirar da prateleira da minha estante, comecei a mostrar o nome do livro, a editora, o autor. E depois que eu acabei o vídeo, eu fui colocar os livros de novo na prateleira e a gente tinha mais de 70 livros sobre o Ministério com Criança. Então, assiste esse vídeo, anota aí. Livros sobre o Ministério com Criança, Keila Araújo. Assiste esse vídeo, eu acho que vai te ajudar. Eu fiz uma série, tem quatro vídeos sobre liderança. Eu chamei um mini curso online gratuito, Chamados para Liderar, onde eu falo sobre a característica de um líder, o desafio da liderança, o preço da liderança, várias coisas legais. Esses vídeos estão muito legais. São quatro vídeos chamados para liderar. Anota aí, assiste. Tem até uma playlist que um vídeo vai emendando no outro. Eu fiz também uma série, como se fosse um mini curso, sobre discernimento espiritual, que é um assunto que eu gosto muito. São quatro vídeos sobre discernimento espiritual. Esses vídeos são vídeos mais longos, porque eu estou dando uma aula. Os vídeos, sei lá, tem mais de 20 minutos, 30 minutos de vídeo, tá? Tem um vídeo que eu fiz, que é um vídeo curto, é um vídeo rápido, mas de muita instrução, que eu falo sobre os três tipos de fé, sobre a pesquisa que os teólogos fizeram, sobre os três tipos de fé, e qual seria a fé salvadora. Vale a pena você assistir esse vídeo sobre os três tipos de fé. Principalmente quem trabalha com criança e quer a conversão das crianças precisa entender sobre os três tipos de fé. Eu fiz um vídeo rápido também, de instrução para os líderes de criança, como eles podem ajudar os pais das crianças a se envolverem melhor, receberem a visão da importância do trabalho com as crianças. É um vídeo que vale a pena você ver também, instrução sobre como ajudar os pais e tal. Eu fiz um vídeo falando também do Pense Laranja, que é uma estratégia para alcançar os pais, para recrutar os pais, para ajudar no Ministério Infantil, como a gente pode incluir os pais. Eu falo sobre o Pense Laranja e como a igreja pode, junto com a família, uma fusão, uma junção da família com a igreja em prol das crianças. Tem esse projeto chamado Pense Laranja, que eu tenho divulgado já há anos, porque sempre realizei na minha igreja, há muitos anos atrás, e eu tenho levantado essa bandeira do Pense Laranja. Assiste o vídeo, coloca lá Pense Laranja, que é aí, Laraújo. Vai aparecer lá o meu vídeo explicando para você como você pode também usar essa estratégia na sua igreja do Pense Laranja. O outro vídeo também que eu postei, o Segredo da Melancia, foi o primeiro vídeo sobre esse assunto no YouTube. A primeira pessoa que postou um vídeo sobre o Segredo da Melancia no YouTube fui eu. Eu escrevi o livro Segredo da Melancia, mas antes de publicar o livro, eu tinha já postado o vídeo Segredo da Melancia. E esse vídeo tem bastante visualizações, acho que tem mais de 20 mil visualizações. Mas como eu não sabia ainda fazer vídeo para YouTube e tal, eu não pedi para o pessoal se inscrever no canal, nem para curtir o vídeo. Então assiste esse vídeo, dá o like lá, curte, se inscreve no canal, ativa o sininho, tá bom? E eu fiz um vídeo também falando sobre as crianças que recebem Jesus toda hora. Aquela criança que recebe Jesus todo culto. Que problema pode estar acontecendo, quais são os tipos de coisas que podem estar acontecendo. É um vídeo muito bom de instrução para os líderes de criança. Eu julgo muito bom esse vídeo. Um vídeo também muito bom, gente, é um vídeo que eu fiz ensinando o método dos dedos para evangelizar. Como que você pode levar uma criança a Cristo, uma pessoa adulta a Cristo, usando os dedos da mão. Você já viu esse vídeo? Coloca lá, método dos dedos, Keila Araújo. O meu pai, ele usava muito esse método dos dedos para evangelizar adulto, criança. E eu considero um dos melhores métodos. Eu acho que o método mais conhecido para evangelizar é o método das cores, o livro sem palavras. Mas o método dos dedos é muito bom. Eu fiz esse vídeo também. Coloca aí na sua lista para você assistir. Eu fiz um vídeo também, gente, falando sobre o livro sem palavras. Eu estava lá em Londres, em frente ao tabernáculo metropolitano, onde o livro sem palavras foi pregado pela primeira vez por Charles Spurgeon. Ele usou o método das cores e ele chamou o sermão dele de livro sem palavras. E eu fiz um vídeo lá em Londres, no local, onde o livro sem palavras foi usado pela primeira vez. Assiste esse vídeo também, falando do livro sem palavras, lá em Londres, tabernáculo metropolitano. Tem alguns vídeos que eu mostro versículos para memorizar, usando o método do IAEA, que é o melhor método para evangelizar, para ensinar um versículo pedagogicamente aprovado. O método IAEA tem que ser nessa ordem. E eu tenho um vídeo no YouTube, eu ensinando Isaías 6.8, que é um versículo que eu amo. E um recurso visual que eu amo muito, que eu pedi para a Sueli Santiago fazer esse recurso, e ela vende o recurso e tal. Mas eu pedi para ela, porque eu tinha essa ideia de montar uma mala com o recurso Isaías 6.8, porque você vai em missões. É um versículo que fala de missões, né? Eu ouvi a voz do Senhor, a quem viarei? Eu respondi, eu irei, Senhor. Então, eu uso esse recurso e eu mostro nesse vídeo. Eu tenho um vídeo no YouTube que fala sobre Gênesis 1.27, que eu considero um versículo importante, para a gente ensinar para as crianças, que fala que Deus criou o homem e a mulher, porque combate a ideologia de gênero. Eu fiz um vídeo ensinando Gênesis 1.27. E eu tenho um vídeo também que eu ensino 2 Coríntios 5.17, usando o recurso da lagarta que vira borboleta, que eu já uso há muitos anos esse recurso. E é o versículo de 2 Coríntios 5.17. Vale a pena você ver esse versículo. Pode colocar versículo para memorizar a Keila Araújo. Vão aparecer esses versículos. Eu tenho muitos vídeos no canal aqui de cânticos, de música, porque eu gosto muito também de incluir a música. Tem um vídeo que é a música no Ministério Infantil. Pesquisa no YouTube. Música no Ministério Infantil, Keila Araújo. Vai aparecer o meu vídeo de um seminário que a gente fez no Rio de Janeiro com muita gente participando. E eu tenho também outros vídeos de cânticos que eu estou ensinando a cantar, né? Os líderes a cantarem os cânticos, as canções pequenas, que eu amo muito de paixão. Eu tenho três CDs gravados, né? CD de cânticos. Então, eu tenho alguns vídeos aqui com cânticos. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre o material para você usar o Super 5. Qual é o material que você precisa usar para você realizar o Super 5 e a Festa da Melancia? Coloca lá Super 5, Festa da Melancia, Keila Araújo. Vai aparecer esse vídeo que eu acho também um dos mais importantes para você assistir. E eu selecionei 15 vídeos aqui. Já falei dos 15 vídeos que eu selecionei. Foi difícil porque tem muito vídeo bom. E tem um vídeo também que eu falo de acampamentos e retiros com crianças, que é a minha paixão. Um dos ministérios que eu mais amo. Eu comecei meu ministério com crianças no acampamento. Então, é uma coisa que eu amo. Acampamentos e retiros. Existe uma diferença entre acampamento e retiro. Eu falo nesse vídeo. Fica a dica aí para você também assistir esse vídeo que eu falo de acampamentos e retiros. Tá bom, pessoal? Então, eu fiz esse vídeo só para falar para vocês que tem muito vídeo legal aqui nesse canal. Que vale a pena você se inscrever nesse canal. Posso contar com você? Você já é inscrito no canal? Pode se inscrever agora. Acho que no celular é mais fácil de se inscrever, né? E curtir todos os vídeos que você gostar, você curte, tá bom? E deixa seu comentário para mim. A gente conversa assim. Eu falo aqui com você e você coloca no comentário para mim porque eu leio todos os comentários. Eu recebo e-mail dos comentários que vocês escrevem. Então, coloca comentário nos vídeos para eu poder ver que você está assistindo. Algum comentário que você queira fazer. Você tem que escrever para eu poder saber. Me dá ideia de vídeo também que eu posso fazer. Eu quero fazer um vídeo falando sobre a diferença do plano da salvação, do método da mensagem. Eu estou vendo muita gente confundindo método com mensagem. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Gostou? Então, um beijo para vocês. Até o próximo vídeo. Espero que vocês estejam gostando dos meus vídeos, tá? Um beijão, gente.